Eu tenho falado aqui várias vezes sobre os pedidos que eu faço à Prefeitura de Piedade. E tenho enfatizado que esses pedidos regularmente não são respondidos. Eu, quando faço um pedido para a Prefeitura de Piedade, eu não quero que ela atenda ao que eu estou solicitando, que ela cumpra com o que eu acho que ela deve cumprir. Mas eu quero pelo menos uma resposta. E eu já falei que eu tenho solicitações da Prefeitura de bem mais de ano, que simplesmente foram esquecidas. Eu não tive resposta. Então, eu resolvi inaugurar um espaço no meu site destinado ao registro das pendências municipais, especificamente no caso de Piedade. Eu estou postando nesse espaço novo, que vai ficar permanentemente na página inicial do site, permanentemente, e que dele fará parte as solicitações que eu fiz à Prefeitura, decorridos os prazos regulares de atendimento, e que não foram atendidas. E mais, as respostas da Prefeitura a essas solicitações, que eu considerei indevidas, isto é, que eu considerei insuficientes. Porque uma pergunta, uma solicitação, tem que ter uma resposta adequada. Essa página está permanente, vai ficar permanentemente no site, mas eu vou agora ler aqui quais são os itens desta primeira postagem. A pessoa pode acessar esta página e ler os itens. Esses itens permanecerão na página até que a Prefeitura dê a resposta. Eu vou ler aqui quais são os itens que estão nesta página, que são pedidos sem resposta. Inteiro teor das justificativas de cada contratação sem licitação, efetivadas desde o início do mandato. Razões para a empresa Vila Elvio não ter continuado a operar o transporte escolar. Cópia do AVCB da Câmara Municipal. Cópia do AVCB da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Publicação regular no site da Prefeitura de cópia do AVCB de cada templo. Postagem regular no site da relação das pendências judiciais, em que a Prefeitura é ré com a indicação do valor de cada uma. Postagem regular no site das seguintes posições do último dia de cada mês. Saldo de caixa de cada conta bancária e de cada aplicação. E contas a pagar discriminadas e contas a receber dos 12 meses seguintes. Imóveis locados indicando o endereço, a finalidade e o valor locativo. Custo dos festejos de aniversário da cidade. Revogação da legislação que trata da doação de áreas para indústrias até que novo regramento seja aprovado para garantir segurança jurídica ao município. Essa página, eu repito, estará permanentemente na página inicial do site. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!